e só sabe galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na arma chegando para trazer mais um vídeo de hoje é de configuração de força experiência que essa ferramenta que a gente tem aqui no de força né através do de força aqui quando você pode fazer repetição instantânea só que no five m não tá funcionando tá aí eu vou mostrar por que que não tá funcionando e como que você vai resolver esse problema hoje fosse experiência ele serve para vocês clipar aí alguns segundos né da sua live da sua tela né o que você estiver fazendo para você ativar ele se você notar aqui ó se eu vim aqui ó e ligar repetição instantânea o que acontece quando eu saio do five m vai travar quer ver eu vou sair vou minimizar olha até que não parou não vou voltar aqui mas quando eu entro em algum servidor cara ele tá dando esse problema ele para de fazer equipada e aí toda vez eu tenho que ficar ativando porque que tá dando esse erro talvez nem tá ativando para você cara eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer vocês vão vir aqui com o botão direito no five m vai clicar com o botão direito vai vir aqui em abrir local do arquivo tá você vai vir aqui em 5m application data e aqui dentro você vai procurar esse arquivo aqui ó citizen fx clica com direito vai vir aqui em abrir com bloco de notas beleza ele vai tá essas informações ou algo parecido com essas informações aqui você vai vir aqui na última linha e vai digitar esse comando aqui deixa eu dar um esse comando aqui ó disable nvsp igual a zero fez isso você pode fechar e salvar aí você volta novamente deixa eu cancelar colocar esse aqui vamos fechar aqui o five m de novo tá e vamos lá novamente só confirmar vamos aqui abrir local do arquivo você vem application data na no arquivo citizen clicar com direito abrir com bloco de notas e vai colocar essa informação aqui embaixo colocando isso mano vai tá resolvendo o seu problema e aí você vai poder abrir seu five m que não vai parar a captura de tela vai continuar aparecendo no íconezinho ali em cima e se você quiser mudar esse ícone se tiver atrapalhando você faz o Alt Z né aqui eu tô gravando e tô clipando você vai vir aqui em configurações layout de HUD e aqui você posiciona onde você quer aquilo se você quer naquele outro lado se você quer aqui embaixo se você quer ali do outro lado eu pôo padrão gosto de deixar em cima que eu vou verificando ali ou às vezes até do outro lado ali fica melhor para eu tá visualizando ali do outro lado tem o FPS então por isso que às vezes eu não deixo e aqui nós também temos desempenho que você pode tá marcando ali ó para aparecer o FPS todas as coisas se você quiser só o FPS você marca assim ó e aí vai ficar aparecer o FPS lá no cantinho em cima na hora que você tiver jogando beleza então é isso galera espero que vocês tenham curtido o vídeo espero ter ajudado você se não ajudou comenta aí se deu certo também comenta aí belezinha tá isso eu ficando por aqui eu sou uma ponte fiquei todos com Deus e eu fui